Essa mulher com o rosto de menina Que a cruel distância me privo de conhecer Só imaginar quando você vai pra esquina A gente cala e se vira para ver Na cerração de sua paixão intempestiva É o corre o risco de cair na insensatez Na solidão com inspiração Até pintou mais de pertença Pra te dizer Que eu estou cansado de sofrer Pois quando o sol brilha pra mim Na tua janela a neve cai E quando aqui faz tanto frio Tua primavera é desnudez Tentar a sorte me seduz Você é norte e eu sou sul É tudo tão irreal Por isso eu quero que você Saiba meu bem Esta canção é de rotina Não é produto Do meu vício de escrever Esta canção é puro amor O amor que eu sinto por você Minha menina Que tem rosto de mulher Minha menina Que tem rosto de mulher Minha menina 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é produto do meu vício de escrever Esta canção é puro amor O amor que eu sinto por você Minha menina que tem gosto de mulher Esta canção é puro amor O amor que eu sinto por você Minha menina que tem gosto de mulher 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 Minha menina que tem gosto de mulher